E estamos no Projeto Tamar de Aracaju. Vamos mostrar aqui como as tartarugas e o polvo. Eu soube que aqui tem um polvo e o polvo é um animal que eu acho extraordinário. Vamos mostrar um pouco sobre esses animais aqui do Projeto Tamar de Aracaju. E aqui a tartaruga verde, né? É uma tartaruga da costa brasileira. A barriga dela é branca, né? Pesa até 230 quilos. Estamos aqui no Projeto Tamar. Estamos aqui com a tartaruga cabeçuda. Uma menor aqui e outra lá embaixo. Aqui ela. Olha como a saída. Olha o Firaute de Tartaruga. Os ovos aqui é uma representação. Uma fundura do buraco. E ela zoando. Oxe, é de verdade. Esse filhote é de verdade? É de verdade o filhote. É de verdade. Eu pensei que era de brinquedo. Aqui é brinquedo, né? Ali que... Estou descansando, filho. Eu jurava que era de brinquedo. É de verdade. Porque tem um ali se mexendo. Muito bem. É de verdade. Álvaro, filho. É de tamanho do seu... Tartaruga, né? Tartaruga, né? É... É do tamanho do seu? É toda pequitinha Pode pegar no andar. E aqui o povo. Os animais mais inteligentes da Terra. Parece um estretamente. Terem diversos corações. Terem diversos sąd scriordos. Muda de cor, muda de forma. Para mim é o animal mais incrível da natureza, é o povo, não tem nada mais inteligente do que ele. Olha, esse adaptou a areia, esse adaptou a areia, gostaria de ter uma quarta para mim, para mim é o animal mais incrível de todos. E aqui a Moréia Verde, não sei se é ela que dá choque, não sei se é ela que dá choque, não sei se é ela que dá choque. E olha o motor, pode chegar nos 150 metros, pode pesar 29 quilos. Comparação com o animal, não para ver o tamanho do meu, muito grande, mais uma vez, o fenômeno mais incrível da natureza. Vou tentar escalar na farinha de aqui. Acho que vou fazer um aquário para ter um ponto. Não sei se que você não tem nada que dá. Não sei se, você não tem nada que me olhe o tamanho da natureza. Você sabe que você não tem nada que dá para ver. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL